E amarra picolé de chuchu, né? E aí, e amarra picolé de chuchu? E aí, e amarra picolé de chuchu? E aí, e amarra com seu roupinho e olhando lento, é a mão tocando juventude, e aí, e aí, e aí, picolé de chuchu botou pra lascar, enfim, picolé de chuchu botou pra lascar, viu? Ele enganou todo mundo, deu um shoryuken de fogo, um combo de shoryuken de fogo, e um haduken de foguinho, entendeu? Porque a galera no dia 5, os biscoiteiros, tudo, chegaram e disseram, tá bom, vamos, é, vai, e amarra, lançamento, e vai, zaz. Gente, foi o dia inteiro, o evento começou 8 horas em ponto, tá? E as, e das 8, as 18, o stand, o box da Yamaha, que eram dois boxes, né? Estava com um pano preto na frente, fechado. Pano preto, tudo fechado, ninguém acessava, ninguém olhava nada, tudo fechado. E tinha só um negócio em neon, com um negócio tipo um tijolinho, tal, um negócio lá de enfeite, garagem do Vital. Aí eu, rapaz, isso não vai dar certo. Eu já olhei assim, eita, zão, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, esses caboclo aí do marketing, rapaz. Os caras já copiaram o povo da Honda, esse negócio de Vital, de Revival, né? Enquanto o povo da Honda teve a criatividade de trazer uma banda norte-americana dos anos 90, fazendo Revival, da Saara, que é uma moto dos anos 90. Aí a Yamaha, o povo do marketing, vocês de cabelo azul aí, eu vou falar de vocês já já, tá? Segura aí. E aí o povo do marketing não teve criatividade nenhuma e puxou esse lance aí do Vital. O Vital tá até hoje, como diz Edu, tá até hoje lá sonhando, né? Tá até hoje lá no sonho de metal. E aí ficou tudo pano preto lá, tudo fechado, de 8 às 18 horas, naquela presepada, pra gente ficar naquela, putz, o que que é? Vai lançar alguma coisa, vai lançar alguma coisa, algumas coisas. Tá bom. E aí todo mundo naquela parada de esperar, espera, espera, era só 18 horas o anúncio oficial da Yamaha do Brasil. Enquanto todas as outras montadoras estavam apresentando seus produtos, as pessoas fazendo ride, inclusive. Os criadores de conteúdo fazendo seus testes no primeiro dia, no dia 5. Todo mundo botando moto na pista, testando, avaliando. As montadoras apresentando. Não somente montadoras, mas empresas do ecossistema de motocicletas apresentando. E a Yamaha tava lá acompanhando. Gente, que coisa... Perdeu um dia, um dia de evento. Gente, coisa mais estúpida que eu já vi. Por isso que eu digo. Amiguinho, você aí que é gestor do marketing. Pô, você fica chateado comigo. Você fica aí dizendo que eu critico você, que eu critico o marketing. Mas, pô, bicho, você dá motivo por fazer isso. O que é que a prova é esta porra? Vocês pagaram caro pelo estande. Vocês pagaram caro pelo dia. Vocês perderam um dia de apresentação. Porra. Um dia. Ou seja, tinham dois dias pra imprensa. Tinha dia 5 e dia 6. Só esses dois dias pra imprensa. E nesses dois dias as pessoas queriam fazer o conteúdo, testar as motos, avaliar, aproveitar. Eu tô falando da imprensa. Porque o público realmente foi a partir do dia 7, sexta-feira. Mas assim, vocês perderam um dia pra que a própria imprensa reverberasse vocês. Vocês não fizeram isso. Eu acho isso estúpido. Isso é anti-marketing. Isso não tem nada a ver com surpresa. Porque vocês perderam o dia inteiro. Aí, às 18 horas, eles lançaram, fizeram uma pré-zepada lá embaixo. Ou seja, isso eu ouvi de vários jornalistas. Várias pessoas que falaram comigo. Olha o que eu falei com muita gente, tá? E a maioria dizendo assim. Gente, putz, eu andei. Eu desci aquela escadaria. Porque era uma escadaria, tá, gente? Que você vai até lá embaixo. Porque o autódromo de Interlagos, ele tem dois níveis, né? A parte dos boxes fica na parte de cima. E a parte que tinha o evento duas rodas era lá embaixo, longe para o baralho. Você tinha que andar muito. Você tinha que descer uma escadaria que era praticamente uma procissão. É igual quando tem a lavagem do Bonfim aqui em Salvador. Você tem que andar até a igreja do Senhor do Bonfim. Era mais ou menos isso. E aí lá vão os jornalistas, todos jornalistas, influenciador, baralho, andando 18 horas. Vai lá para um pré-zepada, montar um palco, não sei o quê. Lançou só a Teneré 700. Tá tudo certo. Lançou a Teneré 700 com quatro anos de atraso, sendo que só vai ser vendida no ano que vem. No final do primeiro semestre. Ou seja, vai bater cinco anos de atraso. Moto desatualizada porque a própria Amarra Global vai lançar uma nova versão. E ainda assim não veio aquela versão Rally, que tem dois bocais de tanque. Nada disso. É uma versão lá de quatro anos atrás. Desatualizada. E só será vendida no ano que vem, no final do primeiro semestre. Ou seja, provavelmente você que está aí fazendo assim. Eu vou botar na bolha o adesivo do Touareg. Eu vou fazer vários Rallys de padaria. Eu vou tomar café no Serra Azul. Você só vai conseguir fazer isso no segundo semestre de 2025, amiguinho. Tá bom? E seja feliz. E talvez essa moto chegue num preço aí de Vestron 800, de Tiger. Você tem que ainda avaliar isso, entendeu? Porque se ela chegar aí por 67 mil, é o preço de uma Vestron. Vestron é completa. 64 cavalos. Completa. Desculpa, 84 cavalos. 64, tô doido. 84 cavalos da Vestron. Eu testei, inclusive. Completaça. Tem tudo que você... Faz um semicafé. Porque a Tiger faz café. A Vestron, ela faz um semicafé. E sem me lhe dar bom dia. E a Teneré, ela só tem nome. E tem qualidade. Claro, eu não vou dizer que a moto é ruim. Eu já tive esse motor na MT-07. Eu tive este motor. Então eu posso falar. O motor é espetacular. Excelente. Entrega nas médias. Tem linearidade de torque. Potência boa. Som delicioso. Moto de qualidade. Sobe parede. Faz jus ao nome Teneré. Eu li alguns comentários de pessoas. Ah, essa moto é feia. Gente, beleza não põe mesa. Eu acho linda. Mas é uma moto que faz jus, sim, ao nome Teneré. Faz. Mas já veio atrasada. Veio desatualizada. Vai vir cara. A Yamaha não respeita vocês. A Yamaha, ela quer vender motor de polpa. E quer vender instrumento musical. Porque ela sabe fazer isso. Mas ela não está afim de vender moto. Ela está aqui só porque ela tem uma fatia grande de mercado. Ela tem quase 18%. Ela bateu 17,9% do mercado. Mas ela sabe que ela vai perder. E ela só bateu esses 17,9% do mercado. Porque a Honda, ela teve que parar a produção da XR e E300. E ela teve que parar a produção da CB250F para a entrada da CB300F. E ela teve que parar a produção da XR e E300 para a entrada da Saara 300. E aí a Yamaha, ela aproveitou esse momento, esse gap aí da Honda para poder vender suas motos. E é só por isso. A Yamaha é o Robin de cuequinha. A moto não é ruim, gente. Mas faltou apresentar a nova Lander. Faltou apresentar uma atualização da FZ25. Painel novo. Moto nova. Motor novo. Ou não. Se vai colocar o catalisador dos Pleiadianos ou não. Da Lander e na FZ25. Faltou apresentar a MT15. Que estava todo mundo esperando. Afinal de contas, tem uma R15. Por que não trouxe a MT15? Faltou apresentar uma XMAX 300. A XMAX 250 já deu. Suas concorrentes vão dar de lavada, de pau nela. Se a Yamaha continuar assim. A XMAX 250 que é uma excelente moto, mas já deu. Faltou apresentar e mudar seu catálogo. Apresentar novidades no seu catálogo. Então, é uma empresa cretina. É uma empresa... É a pior montadora do Brasil. Mas, tio Chico, como assim? Você indica as motos? Porque eu gosto das motos. São motos duráveis. São motos bem feitas. Com exceção dos plásticos e da parte de oxidação. A Yamaha parece que não utiliza produto para antioxidante nas suas motos. E agora, cada vez menos, colocando um plástico de boa qualidade. Cada vez diminuindo a qualidade dos plásticos. Mas, a Yamaha não lhe respeita. A Yamaha é uma empresa cretina. A Yamaha é uma empresa composta por pessoas cretinas. Todos. Inclusive o marketing. Que sequer também esteve disponível. Que sequer entrou em contato. E estava lá. Assim como a Kawasaki também não estava lá disponível. E eu preciso dizer para o pessoal do marketing da Yamaha Brasil. Que eu não sei nem que cara vocês têm. Eu não sei se você é azul. Eu não sei se você tem cabelo azul. Eu não sei se você tem cabelo vermelho. Eu não sei nada. Eu não conheço vocês. Eu não sei. Eu não sei quem são vocês. Vocês nunca falaram comigo. Por que eu vou falar com vocês? Eu não sei quem vocês são. Eu entrei lá. Eu entrei e falei o que eu tinha para falar. Se alguém tivesse me abordado e falasse. Oi, tudo bom? Eu sou do marketing. Que vocês colhambam. Eu disse. Opa, vamos conversar? Bora fazer uma entrevista aqui rápida? Bora. Porque eu sou maduro o suficiente para ouvir crítica e para falar. Se eu estou falando jogando pedra, meu telhado é de vidro. Então, bora conversar. Mas sequer vocês falaram comigo. Vocês são os cretinos. E vocês sabem que vocês são os cretinos. Vocês só me dão munição para continuar achando que vocês são cretinos. Pessoal da Yamaha. Marketing da Yamaha. Polvo de cabelo azul. Então, qual a minha crítica à Yamaha? Mudem o catálogo de vocês. Avancem. Vocês são, de longe, uma das maiores montadoras do mundo. Vocês têm potencial para ser a melhor do Brasil. Não em quantidade, mas em qualidade. Mas vocês não querem. E vocês fizeram um cenário. Aí eu preciso fechar, porque senão eu vou ficar só falando mal. E falar da Yamaha é perda de tempo. O cenário é ridículo. Você chega lá. Eles fizeram um ambiente como se fosse a casa do Vital. Pegaram a Tracer. Colocaram na sala de estar. Que Cabral, meu irmão Paulo Cabral, pespicazmente, falou. Gente, até a TV de tubo e o 3 em 1 dos anos 80 é mais atualizado do que essa Tracer. Aí botaram a Tracer lá, na sala de estar do Vital. Aí tinha a linha MT. Para você ver a cabecinha do povo do marketing, como é... Tem vácuo. Acham que vocês são idiotas. Aí pegaram a linha MT e colocaram na garagem do Vital. Um monte de ferramentinha bonitinha, bem colocada. Com uns radinho velho, para poder dizer que era coisa revival, antiga. E aí distribuíram as motos de uma forma bem infantil. Uma coisa que eu preciso elogiar. Calma, eu vou chegar no elogio no final, para não ficar feio. Mas assim... A temática é que o boxe era a casa do Vital. Ou seja, era um boxe do sonho. Sonho do metal. Ou seja, não saiu dos anos 80. Ficou lá naquela. É o exemplo máximo. A visão que eu tenho. E a... O boxe é o reflexo do que aí amarra Brasil. Uma empresa que ela não reage. Ela não avança. Ela fica lá. Ela acomoda. Ela senta no pudim e ela tem só retrocesso. Motos sem atualização. Até mesmo o lançamento já está desatualizado. E para fechar... A única coisa positiva que eu vi é que eles não tinham lá as motos da Disney. Música Música Fum, fum, fomentor Fum, fum, fomentor Fum, fomentor Organiza só se pulverar Fum, fum, fomentor Organiza só se pulverar Fum, fomentor Fum, fomentor En que fum, fomentor 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 Obrigado.